Música Olá pessoal, o professor Rodrigo Smith aqui do AulaLivre.net dando continuidade às nossas questões e resolução das questões de química da prova de ciência e natureza do ano de 2017 a nossa próxima questão é a questão de número 114 da prova do caderno amarelo antes não esqueça de nos seguir nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube vai lá e clica no sininho para receber as nossas notificações para você receber cada novidade que tem no nosso canal então uma questão clássica de estequiometria essa mesma questão já caiu várias outras vezes em processos seletivos, em provas de universidades federais particulares e mais uma vez repete-se na prova do Enem então, questãozinha de estequiometria acompanha comigo a leitura O ácido acetil salicílico popular AAS, a famosa aspirina, massa molar igual a 180 gramas por mol lembre-se que eles não dão a tabela periódica e por isso ficaria difícil da gente calcular é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico que aliás, pequeno parêntese, é esse que faz o efeito com anidrido acético, anidrido orgânico usando-se ácido sulfúrico como catalisador conforme a equação química muito bem, observe por favor o papel do ácido sulfúrico aqui nada mais é do que um papel de meio ácido e o meio ácido é um meio de desidratação isso significa que o ácido sulfúrico tem um papel de retirador de água e por isso ele é utilizado para facilitar a nossa reação química assim sendo, veja o que o teste propõe a seguir após a síntese, o ácido acetil salicílico é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50% observe, sublinhe, que o rendimento é de 50% devido às propriedades farmacológicas o ácido acetil salicílico é utilizado como medicamento na forma de comprimido nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas 500 miligramas dessa substância ok, então, veja uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos então, a nossa primeira continha 900 mil comprimidos 900 mil comprimidos cada um deles tem 500 miligramas então, eu vou botar 0,5 gramas e isso vai dar um valor significativamente grande 445 mil gramas de ácido acetil salicílico ou seja, isso é um valor realmente considerável certo? aí, o que eles estão descrevendo ainda? o que eles estão? deixa eu só apagar esse aqui para ficar direitinho ó é então isso aqui será ó, AS isso será igual a 445 quilogramas tá? essa é a quantidade de ácido acetil salicílico que eu preciso produzir legal uma indústria pretende fabricar 900 mil comprimidos de acordo com as especificações qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim então observe ó aqui eu tenho o ácido salicílico aqui eu tenho o ácido salicílico a massa molar do ácido salicílico que é o nosso produto final a massa dele é quanto? 180 180 mas observe eu já deixei previamente escrito aqui para facilitar a nossa vida sabendo que isso aqui ó que está sendo escrito é uma equação química e uma equação química nada mais é do que a representação gráfica de um fenômeno todas as massas molares que eles nos dão são em gramas por mol então o que isso significa? a massa do ácido salicílico é 138 gramas a massa do ácido salicílico é 180 gramas mas observe isso é uma relação grama, grama metro, metro ohm, ohm volt, volt ampere, ampere é a relação que eu quiser banana, banana não importa então para facilitar a nossa vida eu vou dizer que 138 quilogramas de ácido salicílico é capaz de formar 180 quilogramas de ácido acetil salicílico isso se o nosso rendimento da reação fosse de 100% mas conforme o teste o nosso rendimento é apenas de 50% isto significa dizer que ao invés de formar 180 quilogramas nós vamos formar apenas 90 mas observe estes 90 não estavam no teste foi eu que tive que deduzir né então estes 90 é o que são formados de fato quando 138 quilogramas reagirem já que eles querem produzir 900 mil comprimidos e em cada um ter 0,5 gramas de ácido acetil salicílico isso vai dar 445 quilogramas a relação existente entre 445 e 90 a relação é 5 vezes maior então a nossa proporção foi multiplicada por 5 logo a nossa massa necessária deverá ser multiplicada por 5 também já que isso é uma regra de 3 simples e direta e 138 138 vezes 5 nada mais é do que 690 quilogramas o que nos dá a resposta da letra D Dinamarca portanto um testezinho clássico de estequiometria com a aplicação biológica na forma de um medicamento espero que você tenha curtido a nossa resolução continue nos acompanhando nas redes sociais e siga o nosso canal no YouTube ok valeu um abraço tchau